Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fuligno e vamos pra mais um vídeo deste canal Sobre o sorteio da Copa América do jogo do Brasil de ontem, tá? Eu pensei bastante sobre... E o que acontece? O jogo foi 0x0 no tempo normal, entendeu? E depois foi pros pênaltis, então, tipo assim, não teria ganhadores Mas, o que eu vou fazer? Eu vou sortear uma pessoa, tá ligado? Pelo menos uma pessoa Eu vou sortear porque eu vou querer fazer outros sorteios desse aqui Ainda tem outro jogo, agora até tem mais dois jogos, a semifinal e a final Então você vai pro Brasil e ir pra final, é lógico, né? Então eu vou fazer um sorteio aqui pra pelo menos ter uma pessoa que ganhar Entendeu? É isso, cara, não tem muita coisa que falar, não tem justificativa, sacou? Então eu meio que vou fazer isso mesmo, então vamos abrir aqui o... O... Selector de comentários Vou botar aqui Load Comments Pronto aqui, random, pick win É, caiu em mim Cago que porra do doido do inferno Deixa eu dar uma atualização aqui Vamos tentar de novo Bom aí, ó, S100 queridinho Ele chutou que o jogo seria 2x1 pro Brasil em cima do Paraguai Então parabéns aí, queridinho Ganhou 100D Já, já eu logo aí pra mandar um PMTU Valeu, galerinha Muito obrigado por assistirem Assim que já tiver um jogo definido do... Se vai ser Brasil e Venezuela Ou Brasil e Argentina Vamos torcer que os dois... Os dois aviões dos dois times caiam Pra gente ganhar de WO E qualquer um dos dois vai ser uma... Vai tomar na roleta da Goiaba Então é isso aí, galerinha Muito obrigado por assistirem Partiu Fui